O carnaval já passou e você ainda não trocou aquela cozinha, sabe o que vai acontecer? A dona de casa, a patroa vai dar uma broma. Vai brigar, vai colocar você na cozinha. Olha, então aproveite, venha para a show de cozinhas porque aqui você paga qualquer cozinha quantas vezes? Subem até 10 pagamentos fixos, taxa de juros 1,59 no mês e o seguinte, cobrindo qualquer oferta do mesmo produto. Olha, garantia show, tá? No mínimo. 3 anos no mínimo, 40 montadores, show de cozinha, 10 anos fazendo shop tour, 14 anos no mercado. Então, exemplo ali. Cozinha Delano Diagonale, lançamento da Delano, tá certo? Muito bem. Muito bonita a porta, tá? São 16 peças, 10 parcelas de 269 reais. Tá legal. Esse é um exemplo. Segunda oferta, vamos lá. Outro exemplo. Cozinha toda a esquina e latina completa. Esta é campeã de vendas. Exatamente. Vamos lá, 17 peças, 10 parcelas de 167 reais. E você tem a promoção show, tá legal? Você vem aqui, escolhe o seu usador e não paga mais nada por isso. Show de cozinhas. Cada loja tem 3 computadores à sua disposição para que você faça um bom serviço para você. Projetinho na hora para você, tá legal? E promoção show, comprou, ganho, 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 ganho. E acima de 4 mil reais, Maloreto. De segunda a sábado, promo loja perto de você. Qualquer informação, você liga para 222. 33 11. Domingão. Tem um montão de loja aberta. Isso aí. Vamos lá. Tandor Sampaio, 699 Telefone, 8814563. Casa Imóvel, 2126011. Lark Center, 69591773. Decor Center, 55897993. Lara BC, 4447101. Shopping Interlar, 5563297. Iaricanduva, 61045914. Show de cozinhas. Vende melhor, corre.